Quem te viu caído e não te ajudou Quem te viu chorando e não te consolou E se você não vai conseguir E se agora chegou o teu fim Abandona tudo de uma vez Deus ouve o teu clamor Atendeu suas suplicas Estendeu sua mão Te levantou do chão Enxugou todas as lágrimas A prova acabou O choro cessou O Senhor te levantou A humilhação terminou Cante o hino da vitória Faz brilhar um sorriso O impossível Deus faz Pra fazer você feliz Pra fazer você feliz O impossível Deus faz Acontecer Acontecer Só pra ver você feliz A prova acabou O choro cessou O Senhor O Senhor te levantou A humilhação terminou A humilhação terminou Pra fazer você feliz Pra fazer você feliz O impossível Deus faz Pra fazer você feliz Pra fazer você feliz O impossível Deus faz O impossível Deus faz O impossível Deus faz O impossível Deus faz A humilhação terminou A humilhação terminou A humilhação terminou A humilhação terminou